Nossa, essa foto tá com um Photoshop pesado, hein? Claro que não. Não? Claro que não, cara. Tá super natural. Porra, olha essa pele, esse olho, você acha que é? Tem pessoas que são predestinadas à beleza, ao sucesso. Tem pessoas que fazem Photoshop da vida, chama plástica. Isso aí é uma boa genética e trabalho duro. É, eu ia falar outra coisa. Mas tá bom, vamos de Anitta aí. Você conhece a Anitta, né? Sim, fiz umas previsões pra ela que hoje tá ocorrendo. É mesmo? Sucesso internacional que na época... Ai, Bandinha, mas não tá acontecendo nada. Ela foi com você? Não, não conheço. Os fãs, né? Mas essa menina é de ouro. Essa menina veio pra... Ela é uma pombogira encarnada, né? Traz uma força muito grande. A regência agora, pra esse período de fevereiro de 2022, profissionalmente trará pra tua vida um grande êxito financeiro. Um grande projeto, um grande trabalho que entra em fevereiro do ano que vem, acalentando toda a tua vida e melhorando cada dia mais o que já se encontra no teu destino. Veio num padrão de vida, aonde caiu numa família diferenciada de tudo e de todos. Aonde o grande aprendizado foi por conta própria, assumir a própria vida sem apoio inconscientemente de ninguém. A liderança, a forma de viver, foi literalmente voltada a si própria, dando as opiniões e os caminhos. O futuro traz agora, a partir de 2022, uma triagem de muito sucesso, mais do que já tem. Aonde a tendência de toda essa vida é engrenar cada dia mais. A fama, o êxito, vai até os 72 anos de idade. Aonde não para, a tendência é de evoluir até os 72 anos e, diante de tudo isso, aumentando os patrimônios, a raiz e a sinceridade. Uma alma dinâmica, regida de um caráter, de uma verdade e de um dinamismo a cada dia maior. Carrega também a humildade da alma. Então, tudo que, o glamour, aquela coisa toda dela ser muito 880, traz uma criança, uma sensibilidade de alma muito grande. Então, é uma menina de um coração muito grande, de um coração de ouro. Aonde ela traz a mente e o coração totalmente alinhado, numa fase de muito merecimento. O ano que vem, para ela, entra um ano de destaque financeiro, concretizando mais do que ela já tem. Mas o ano que vem, a partir de outubro do ano que vem, é onde ela se instala novamente na vida afetiva. Então, a vida amorosa dela, o ano que vem, é onde traz o casamento mesmo, os projetos de filho. É a previsão que eu fiz anterior do casamento. Ela tinha recentemente casado e eu disse que esse casamento não ia durar muito. E é onde eu fui um pouco pedrejada. E realmente não durou mesmo, tá? Porque ela é muito radical. E a partir do momento que ela se sente controlada, ela é muito 880. Anitta, ela pode montar um castelo de ouro. Se você infernizar a vida dela, ela larga tudo e sai andando. Então, ela não se apega muito em nada. Porém, com uma facilidade muito grande de construir, de fazer. Ela é uma mulher maravilhosa. Uma mulher que traz essa força de uma guerreira. Tanto o lado da sacerdotisa, que é o lado clássico que ela carrega, como o lado de uma soldada guerreira sobre grandes caminhos. O ano que vem, vitórias financeiras. Fevereiro. Outubro. O alinhamento de uma vida afetiva, que vai reequilibrar e trazer vitória. Tendência a engravidar daqui a dois anos de uma gestação geminiana. Que é onde traz, diante dessa gravidez, uma força ainda maior. Anitta, ela tem que estar tomando, assim, precauções familiares o ano que vem. Porque, infelizmente, vem uma perda familiar o ano que vem. Que vai mexer um pouco com a estrutura da vida. Mas, Caboclo diz, a força continua. Então, infelizmente, mesmo tendo uma perda o ano que vem familiar. Ela veste uma linda máscara do poder. E continua seguindo a vida. Em termos espirituais, proteção. Em termos financeiros, muita colheita, que vai até o 72. É o que muda e o que afirma o caminho. É uma união afetiva que entra em outubro do ano que vem. Hoje, ela está vivendo a melhor fase da vida. Tanto intelectual, com ela mesma, como também nos projetos da vida. A inveja, ela é muito natural no mundo de pessoas famosas. Mas, no dela, mesmo quando ela não tinha nada aqui atrás, que era invejada o tempo inteiro. Então, é um brilho que ela carrega internamente dentro dela o tempo inteiro. Então, tem que tomar muito cuidado eternamente com as invejas. Os ataques que tem o tempo inteiro. E ela é uma mulher dinâmica. Sim. Tem uma história que o pai dela disse que, quando ela tinha cinco anos, um vidente falou pra ela que ela ia ser gigante. Ia fazer muito sucesso desde cinco anos. Essa menina, eu sou fã dela. Nossa, eu adoro essa menina. E o que mais me admira nela, como vidente, como médium, ela é uma bicha, assim, pensa numa mulher guerreira. Uma mulher guerreira. Tudo que ela quer, ela busca, ela traz. Ela é uma caçadora nata. E não tem preguiça pra nada. Tudo que ela foca, ela luta e traz. É uma caçadora. E por isso que causa muita inveja. Porque quando ela lança, né? Lança, como é que fala? Lança a isca, né? Lança a vara, vamos dizer assim. Ela traz o peixe aí com toda a evolução. Ela não joga pra perder essa bicha. É, dá pra ver, assim, né? Porque realmente ela... Ela pode estar, bebezão, desfinhada. Você pode destruir ela inteirinha aqui. Ela vai levantar, vestir uma linda máscara do poder e jogar o cabelo embora. Beijinho no ombro e nos igrejosos. Em casa ela chora, esperneia. Mas ela nunca vai deitar pra ninguém. É a genética dela. Eu admiro muito, muito, muito. Muito fera mesmo. Porque ela vai atrás e ela consegue coisas impressionantes. Olha, eu tô arrepiada. Ela é muito, muito. Fazer uma leitura pra ela me admira muito. Porque ela em si já é uma leitura em si. Ela já é um oráculo. Uma pessoa poderosa. Boa. E é bom desenvolver que ela vai ganhar dinheiro até os 72. Vai que ela precisa, né? Não, vai muito. A única coisa que eu vejo ano que vem que desequilibra um pouquinho ela, parece que não, mas ela é muito família. Então, isso ano que vem vai mexer um pouco. Aí depois, em compensação, traz em outubro o encaixe afetivo. Então, a perda de alguém da família acaba fazendo com que ela, no ano que vem, comece a focar a própria família. Certo. Maravilha, Humberto. Tem alguma coisa a mais? Alguma música que você gostaria de pedir? Uma música? Não, eu tô bem. Peço desculpas que hoje eu estou um pouco sonolento. Você logo me chamou, logo no começo, já falando do Nego de Borel e eu aqui sonolento, vacilando. Certo. Que não é uma boa ideia ficar sonolento nessa situação. Não, principalmente do Nego de Borel. É bom que você pensou nessa viada e falou, vou soltar na hora certa. Eu falei, falei lá atrás, vamos acertar no fim para dar aquela fechada. Agora você me conta, o que é esse Nego de Borel? Olha, eu vou te contar e é a primeira vez que eu vou te contar uma coisa que você não sabe e a gente está tocando esses papéis. Mas vamos fazer em outra. A gente vai só depois da câmera desligada porque foi muito polêmico. Eu vou te contar